Quem sou eu? Um cara que dirigiu um carro 2012 com a marcha empenada pra dar pitaco financeiro pro Dana White, que se ainda não é bilionário em dólar, tá muito próximo disso. Eu tenho esse canalzinho no YouTube, não fui eu que fiz parte da compra de uma empresa falida por 4 milhões de dólares e levei a mesma a ter valor de mercado na casa de 12 bilhões hoje em dia. A gente pode reclamar o quanto for sobre o modelo de negócios do UFC, mas a eficiência deles e a proporção que o MMA tomou graças a eles nos últimos anos é absolutamente notável. Notável a ponto de eu me perguntar, se pagassem o dobro pros lutadores, tivessem plano de aposentadoria, aceitassem sindicato, tivessem plano de saúde mais amplo, haveria esse crescimento de mais de 3 mil por cento? É uma pergunta inocente de verdade. O que seria melhor, repartimento maior com aqueles que sangram ou um crescimento desenfreado que acaba dando oportunidade pra mais gente? Eu já passei da idade de achar que existe resposta fácil pra pergunta complexa, mas ainda que o sucesso do Dana White seja inegável, não existe modelo de negócios perfeito. De novo, ninguém acerta tudo, é impossível. Ainda assim, tem certas escolhas que são absolutamente incompreensíveis. Algumas beiram a mesquinhez pra uma empresa que gerou 1.3 bi de receita só em 2022. Por exemplo, Cedric Dombey, o maior campeão da história do Glory na divisão até 77 quilos. Pra vocês terem uma ideia, na faixa de peso, por lá ele foi mais dominante do que o Alex Potan. A gente tá falando de um cara com 75 vitórias, sendo 45 por nocautes e apenas 7 derrotas no mais alto nível do kickboxing internacional, que também é invicto no boxe e no MMA, com 4 lutas, tendo apenas 31 aninhos. Ah, ele ainda é uma das figuras mais populares dos esportes de combate na França, mercado com 67 milhões de pessoas, porque tenta ser comediante, é amigo pessoal do Mbappé e também participou do reality show The Circle na Netflix. E esse cidadão já disse publicamente que o seu grande sonho era lutar no maior evento de MMA do mundo, o UFC. Detalhe, o Potan, como campeão do Glory, embolsava na casa de 150 mil dólares por luta. Então é de se imaginar que o Dombey também tava nessa vizinhança. Aí você sabe qual foi a proposta apresentada por Dana White ao menino? 20 mil dólares pra lutar, mais 20 mil dólares em caso de vitória, segundo o próprio. Essa não é a bolsa mais baixa que o UFC pode pagar, seria 12 mais 12. Agora, 20 mais 20 pra um atleta desse quilate com esse nível de notoriedade soa como insulto. Aí a PFL, que tá com caixa, recebeu um novo aporte de 100 milhões de dólares de investidores, ofereceu 140k por aparição e levou o cara. E pra vocês verem como o sonho do cara era estar no UFC, ele demorou bastante pra tomar a decisão. Entre 140 garantidos e 20 mais 20. Mas, no final das contas, também tem a parte do ego, de se sentir valorizado. Querido, que, Estuatã, talvez pela rivalidade com o Adesanya, entrou ganhando 50 mais 50. E aposto que pra ele foi uma decisão muito difícil. Bom, a PFL, então, montou um card em Paris, França, em torno do Dumbet, com ele no prato principal. E o resultado, infelizmente, pro UFC foi além do esperado. Guilherme Mbappé, a maior estrela do esporte na França e metade do elenco do Paris Saint-Germain, ocupavam a primeira fileira junto com outras estrelas da seleção francesa de futebol. Tinha jogador do Barcelona, do Chelsea, uma festa total. Só o Mbappé tem 110 milhões de seguidores no Instagram. O repórter americano Luke Thomas fez o caso de que pode ser o atleta ativo mais famoso a assistir um evento de MMA em loco na história. Se somar o valor comercial do arrasta pra cima dessa galera toda, não tem nem preço. A gente tá falando de milhões e milhões de dólares. E o UFC perdeu esse tipo de atenção por causa de alguns poucos milhares de dólares. O último UFC Paris teve Cyril Gani versus Sergei Spivak como prato principal. E não gerou nem próximo da mídia espontânea que esse PFL Paris gerou. Pessoal, o Dumbé era o cara pra explodir o esporte na França junto com o Cyril Gani. E digo mais, o lado A desse plano seria o Dumbé. Principalmente depois das últimas derrotas do Bom Menino. A arena tava absolutamente lotada pra um evento menor da PFL. E foi a loucura quando o Dumbé entrou carregando um colchão. Já adiantando que o adversário Jordan Zebo iria dormir. Detalhe, o menino Zebo também era 4-0, invicto no esporte. Uma grande promessa da França. Não foi uma baranga escolhida a dedo. Antes de começar a luta, uma sincronia bizarra. Ele orquestrou com a torcida um grito de guerra. Ele mandava Jordan e todo mundo respondia. Você vai morrer. Aí a cereja do bolo. A luta durou um total de 7 segundos. Dumbé catou a perna do adversário e imediatamente conectou o seu cruzado de esquerda da morte. A especialidade da casa. As reações do Mbappé e do Hakimi, lateral do PSG e maior atleta do Marrocos, viralizaram. Direto e reto, Dumbé tem todos os pré-requisitos de uma super estrela. E tratado pela máquina de publicidade do UFC, o céu seria o limite. E por isso estou dizendo, perder esse tipo de talento por causa de 100 mil dólares chega a beirar o ridículo. Uma coisa era lá atrás, no tempo de vacas magras, ser pão duro. Economizar cada centavo, fazer jogo duro, pra tentar virar o jogo. Outra é hoje, com caixa monstruoso, perder pro maior rival dessa forma. E maior rival porque a PFL vai incorporar o belator. E parece uma economia absolutamente porca. Mas só pra provocar vocês, trago essa mesma reflexão, só que pelo outro ângulo. Se o Dumbé tivesse causado tudo o que causou hoje dentro do UFC, a gente estaria falando no mínimo, no mínimo, de 20 mais 20, mais o bônus por nocaute da noite. 50 mil dólares. Ou seja, 90 mil contra os 140 da PFL. Isso se o Dana White não pagasse aquele bônus de vestiário, que é bem comum. Não sei se vocês sabem, mas quando alguém vai muito bem, o Dana White vai lá e faz um acréscimo bacana por conta própria. Tem vários lutadores do UFC que eu conheço que nunca receberam só o combinado. Sempre rolou esse acréscimo. Sem dúvida, o contrato do cara também seria renovado pras lutas seguintes. Como aconteceu com o Hansett Kimaev, Conor McGregor, Perry Pimblett. Entre outros que chegaram já fazendo barulho. Aí eu te pergunto, do lado do cara, não valia fazer esse investimento de chegar ganhando um pouco menos, sabendo que o teto do UFC é bem mais alto? O Poitain investiu e hoje está ganhando algumas vezes o que entrou ganhando. Talvez até próximo dos sete dígitos. Enfim, golaço da PFL, que certamente vai voltar à França consequência. E de quebra, ganhou uma super estrela a preço de banana para os próximos anos. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Você gostaria de ver o Cedric Dumbi na divisão até 77 quilos? Claro, começando com os casamentos certos, contra strikers, até ele pegar o traquejo do MMA. Ou não? Ou de repente é melhor ele reforçar um concorrente para o mercado ganhar como um todo? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. E não perde a última resenha do canal, que foi sobre Stephen Wonderboy Thompson sendo subornado por esse mesmo Dana White para enfrentar a Chavka Trakmonov. Clica no link aqui do lado que você confere toda essa treta. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.